Esse está se tornando uma das estruturas mais difíceis para a mudança desse país. Pode ter uma liberdade de expressão? Também pode, né? Então, beleza, aí o que a gente está fazendo? Ele tem que saber a nossa góster corte. Entrem nos twitters. Vamos lá. Lava Jato, uma corte anti-crime. Nem da busa a autoridade. Veta geral, Bolsonaro. Veta a tua porta. Nesse país, são pessoas como Lula, preso, preso. E deveria ser prisão comum, como todo mundo. É a gente conseguir segurar o processo que está tendo contra a Lava Jato. Nós sabemos que está tendo uma ação orquestrada, na qual os ministros do STF, uma parte do Centrão na Câmara e uma parte de gente dentro do governo que está com problemas, está atacando a Lava Jato. A gente quer fortalecer a posição do Moro e do Deltran e do pessoal que está investigando os crimes, para que eles continuem com o bom trabalho que eles estão fazendo até hoje. Os milhares, nos presididos de São Paulo e João, vocês estão fazendo até hoje. Inmediatamente a violência caiu. A inteligência nesse caso foi simples. Música Agora nós estamos todos apoiando o atual governo As pautas que estão aí polêmicas As pautas como por exemplo contra essa lei de abuso de autoridade A pauta contra as decisões do Supremo Tribunal Federal A favor da Lava Jato, o apoio ao presidente, apoio ao ministro Moro Senhores e juízes, a presidente do governo é a Flávia Ferre Eu recebi uma mensagem que parece que o milagre avançou O mínimo que a gente tem que ter é consideração Propostou que a gente tivesse um presidente que não é PT Que não é PSDB Que não é presidente Vocês são demais O Brasil merece E aí Tchau, tchau.